Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Fla Lindo, Fla Lindo, é assim que está escrito lá, tá gente? Não é que eu acho ele lindo, não. Fla Lindo, não sei se é homem ou se é mulher, as empresas aceitarão uma boa o certificado desses cursos, desde já obrigado pela atenção. Veja bem, os nossos cursos, se é isso que você está falando, já vou te mostrar aqui bem rapidamente, além de aceitar os nossos cursos, as empresas, muitas empresas estão mandando suas equipes de segurança, fazerem os cursos com a gente, porque já estão vendo resultados de seus profissionais que fizeram o curso. Eu vou mostrar para você aqui. Veja bem, essa pergunta é normal, as pessoas às vezes ficam sem jeito, mas os nossos cursos, todos eles, os cursos nossos, eles estão dentro da lei, tá? E essas perguntas são perguntas muito frequentes. Todo curso nosso que você entrar, você vai ver aqui, ó, perguntas e respostas. Eu coloquei aqui aquelas perguntas mais frequentes, Então, sempre as pessoas estão perguntando isso. As pessoas perguntam, além disso que você perguntou, perguntam como funciona o curso. Qualquer pessoa pode fazer esse curso, aqui tem a resposta para isso, tá? O curso é homologado pela Polícia Federal, aqui tem a resposta para isso. Só você clicar na setinha aqui, ó, tem a resposta para isso. Aqui, ó, o curso é reconhecido pelo MEC, aqui dá para responder muito bem a sua pergunta, porque o nosso curso está conforme a lei 9.394 de 96, e entre várias outras leis e decretos que aprovam o nosso curso, ok? Tudo certinho dentro da legislação. Então, sim, os nossos cursos são aceitos pelas empresas de segurança privada, porque são cursos de aperfeiçoamento na área de segurança privada. Ou seja, ele pega o profissional e aperfeiçoa ele naquele determinado setor que ele possa vir a trabalhar. Isso aí você vai encontrar em várias empresas, dando cursos de aperfeiçoamento dentro das empresas. O que a gente faz é oferecer isso para as empresas, para elas não gastarem tempo nem dinheiro com isso, fazendo com que você seja um profissional que chame a atenção delas para isso na hora da seleção. E mais aqui, você pode ver também, aqui no nosso certificado, peguei aqui o supervisor, só para você ter uma noção. Aqui no nosso certificado, além de ter a assinatura, a data que você concluiu o curso, tudo mais, o CNPJ da empresa, aqui embaixo vai também uma das leis com a qual se enquadra os nossos cursos. Beleza? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.